...de acompanhar um outro grande jogo, desde pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Fagner. Pedro Henrique. Se manda pro campo de ataque. Tem até espaço pra cruzar. E vai ganhar só o arremesso lateral. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco, do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Juninho. Pedro Henrique. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Faz o corte. A ideia dele até que foi boa. E aí na base do lançamento. Aí Yuri. Arriscou pro gol! Fora o gol! 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 Aquela preocupação vira alegria e comemoração! Aí Yuri! Movimentação foi feita! Vai na base do lançamento! Mandar a bola para longe! E o árbitro capita o fim da primeira etapa! E a bola está em jogo para você ligado na Globo! Começa o segundo tempo! Paulinho! Aí a saída foi boa! Chegou a bola lá no meio de campo! Manda para frente! Arma a correria! Juninho! Olha que boa jogada! Maicon! Bola esticada! Pedro Henrique! Bola esticada! Afasta o perigo! É a marcação em cima dele! Afasta! Joga para longe! Chega bem de ladrão ali! Aí Yuri! E aí Yuri! Gustavo Henrique! Paulinho! Faz a bola esticada! A defesa atira parcialmente! E aí? E aí? Vai terminar! Agora apita o árbitro! E aqui o jogo está encerrado!